Mas a gente vai fazer de máscara? Não vai ficar ruim de falar? É o que a gente precisa mostrar, nossas máscaras do Mickey. Não é, sabe por quê? É porque já que não pode sair de casa, a gente vai trazer uma receita da Disney pra cá, pra não precisar sair de casa. Oi, eu sou o Felipe Littauer. E eu sou o Douglas. Uma das bebidas clássicas vendidas nos parques da Disney é o milkshake de cooking cream do Mickey. Ele é vendido em um copo decorado como personagem. Ao longo do ano, você encontra ele em outras decorações, como o Mickey Feiticeiro ou datas comemorativas como uma Minnie de Halloween e um Mickey de Papai Noel. No vídeo de hoje, a gente reproduz o milkshake de cooking cream em diferentes versões do Mickey da Minnie. A gente começa fazendo a decoração do copo. Pra isso, a gente vai passar um pouco de chantilly na borda do copo e molhar ele em um açúcar cristal vermelho. É importante você não fazer uma camada muito grossa de chantilly, porque ele pode derreter e escorrer. Quando cobrir toda a borda, você coloca dois confeitos amarelos pra simbolizar os botões dos shorts do Mickey. A gente colocou um pouco de chocolate pra que eles fixem melhor. Pra versão do Mickey Feiticeiro, a gente repete o processo e termina fazendo uma borda com granulado amarelo no topo do copo. Pra versão que a gente criou da Minnie, a gente cobre ele com açúcar cristal rosa e termina com mini confeitos brancos. Deixa esses copos no congelador até a hora de servir o milkshake. Pra completar a decoração, a gente faz uma mistura de granulados. Pro Mickey, a gente utiliza o granulado preto, que é a cor principal dele, e utiliza as cores da roupa dele. O amarelo do sapato, o vermelho da bermuda e o branco das luvas. Mistura bem e deixa de lado. Pra Minnie, a gente vai repetir o processo, substituindo o vermelho da bermuda pelo rosa do vestido. A gente também fez um laço de chocolate na mesma cor do vestido. Já pro Mickey Feiticeiro, a gente vai utilizar granulado branco no formato de estrela. Pra cada milkshake, a gente vai precisar de dois biscoitos pra fazer as orelhas do Mickey e da Minnie. Pra cada milkshake, a gente coloca em um liquidificador cinco biscoitos, três bolas de sorvete de flocos e meia xícara de leite. Bate até ficar homogêneo. Coloca no copo e termina colocando chantilly, um canudo reutilizável e as decorações que a gente separou. E esses foram os nossos milkshakes de cooking cream do Mickey e da Minnie. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver outras receitas do Mickey aqui no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse milkshake, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! O que você vai tomar? Do feito sério, que é o Mickey que eu mais gosto. Eu vou tomar na Minnie porque tem o lacinho de chocolate. Nossa, é muito bom. Porque ele não fica muito doce, mas ele também fica docinho ao mesmo tempo. Deixa eu ver o seu. É bom.